A importância aqui que a gente consegue enxergar é que plantas que foram semeadas no mesmo dia está tendo um arranque totalmente diferenciado. A área tratada com fosbach, que tem um porte de planta, que é este aqui, e a área testemunha no mesmo dia está com esse porte. O que a gente espera é que as plantas avancem em um acúmulo de fotoassimilados muito mais rápido do que em relação a esta planta aqui, que tem uma área fotossimilática muito menor, com um porte muito menor, em relação a esta que tem um sistema radicular. Nós tentamos tirar aqui inteiro com um cavador, mas a raiz está trançando uma na outra de uma forma que a gente não consegue tirar a raiz inteira, mas já dá para analisar que há uma diferença no sistema radicular, e também na questão da área foliar e do porte de planta. Então a gente acredita que isso lá na frente vai conferir um resultado de produtividade muito superior a essa área testemunha, que é o que nós já estamos esperando de resultado.